Bro, depois que eu virei concurseiro, eu aprendi uma coisa. O segredo é acreditar na sua capacidade. Depois de quase uma vida, foram quase três meses, trabalhando incansavelmente pro meu pai de terça a sexta, duas horas por dia, pra ganhar minha reca de 15 mil reais. Eu virei pra ele e falei, pra quê? Se hoje um desembargador ganha mais ou menos uns 40 mil, salário inicial, não pensei duas vezes. Pedi demissão, resolvi acreditar no meu talento. Oi, dá licença. Vem cá, você não é o Armandinho, da 5ª B, lá da turma de 86 do Colégio Monsenhor? É ele mesmo, tio. Ah, que legal. Lembra de mim? Eu sou o Eugênio. Não, o senhor deu aula pra mim, tio? Não, não, eu era da mesma turma que você, Eugênio. Eu era campeão de natação. Ô, bro! Foi, lembrei. Foi, ó. Pô, você tá igualzinho, hein? Mesma agilidade. É, é. Bacana. Você também tá igual, né? Mesmo cabelo preto, mesma camiseta, mesmo skate. Eu lembro que na adolescência você gostava de namorar com umas meninas mais maduras, né? Assim, acima de 20 anos. Pois é, tava com uma de 22 agora. A Bia, maior manzona, bro. Mas aí não deu certo. Pra você ter uma ideia, até Botox eu fiz pela mina, entendeu? Mas agora Botox saiu do meu corpo, mas a Bia não sai da minha cabeça. Acredita, bro? Acredito. Eu me lembro que na época você tava assim, bem dividido entre fazer engenharia, sociologia, medicina ou talvez prestar um concurso público pra arquivista lá na prefeitura de... Pirapora do Bom Jesus, esse mesmo, bro. Pô, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, né? Todo esse tempo aí, minha carreira universitária, tenho umas startups aí dos trampos de Durepox e paralelamente a isso, nesses 20 anos, sempre focado em concurso público. Ah, tá. É a sua mãe que me passou seu contato. Ela disse que sempre te dá dinheiro pra você comprar uns livros, né? E aí eu queria saber se você entende tudo de lei? Pô, modéstia à parte, eu manjo bem. É que eu tô com um pepino, sabe, Armandinho? Você entende de coisa de ação trabalhista? Pô, se um desembargador não manjar de trabalhista, quem é que vai manjar, né, bro? Nossa, desembargador? Eu não nasci pra ser juiz de primeira instância, não. Quem diria, hein? Desembargador? Esse é o foco, né, bro? Mas primeiro eu tenho que passar alguns anos como juiz de pequenas causas, porque desembargador não tem concurso, o cara é indicado. Juiz? Ah, tá. Então não é desembargador. Ah, mas a sua mãe deve morrer de orgulho, né? Imagina, juiz? É, estou a caminho, né, bro? Mas primeiro eu tenho que passar dois anos advogando pra eu poder fazer o concurso de juiz. Ah, tá. Dois anos? Então você acabou de se formar em Direito, é isso? Cabei. Olha! Acabei de transferir a faculdade de Matemática pra Direito novamente. Matemática? É, bro, é um passo de cada vez. Foram sete anos de fiscal da Receita Federal. Ah, entendi. Fiscal. E lá na Receita você trabalhava muito? Não, eu estudei muito pra passar de fiscal da Receita Federal, mas acabei não passando por causa da Polícia Civil. Ah, a polícia cancelou o concurso pra Receita? Não, o concurso de delegado era na mesma data. E aí, pô, bro, sabe como é que é? Eu sempre fui fã desses filmes de ação, tá ligado? Entendi. Aí você prestou o concurso de delegado, então? Não, porque eu quis garantir primeiro o concurso de arquivista da Prefeitura de Piraporta do Bom Jesus. Aí eu foquei, foquei, foquei uns dez anos seguidos e não consegui passar. Por quê? Por causa dos meus pais, bro. Pressão, pressão, pressão. Eu tô me sentindo sufocado. Ah, eu também vivo sufocado. Quando eu perdi o emprego, a Eleonora ficou uma arara. Ela ficou tão brava, ameaçou quebrar tudo. Tacou cadeira, quase me deu uma mesada. Você acredita? Pô, nem me fala, bro. Esse fantasma de mesada desestrutura qualquer um. Meu pai vive fazendo terrorismo, que vai cortar minha mesada, bro. Que vai tirar a casa de Ubatuba, que vai tirar a chave do carro. Aí eu pergunto, eu pedi pra nascer. Eu pedi pra nascer. Vida de merda. Vida de merda. Vida de merda. É. Vida de merda.